A Associação Piauiense de Criadores de Equinos completa 30 anos de fundação este ano. Dirigentes da entidade destacam fatos importantes nessas três décadas de história. O médico veterinário e o criador de cavalos lembram a origem e destacam a trajetória de 30 anos da Associação Piauiense dos Criadores de Equinos. Em função de uma organização de criadores, há 30 anos atrás, nós nos reunimos e fundamos a Associação Piauiense dos Criadores de Equinos, o que tem feito um trabalho fundamental, um divisor de águas no estado do Piauí, o que era o criatório de uma forma geral, sem nenhuma organização social definida, como também logo depois passou-se a ter alguma coisa definida como uma associação. Começamos pequenos e com o passar do tempo nós fomos realizando trabalhos fundamentais para o desenvolvimento do criatório, não só propriamente dito do cavalo, mas da como, do criador como oficialmente ligado a alguma associação nacional, que era o que nós pretendíamos, e também na formação da mão de obra humana do cavalo, que era o que a gente mais precisava na época, como os nossos cursos dos profissionais de casqueamento e de doma racional, e isso é o que importava para a gente, porque faltava naquela época, não tínhamos. Hoje, graças a Deus, está solidificada a nossa proposta como associação. E a evolução? Em adesões, em aprimoramento das raças, o que dizer? Olha, nós começamos ela como uma associação que trabalhava todas as associações. Sabíamos, então, na época, que com o passar do tempo e com o crescimento das outras raças, outros criadores de outras raças, naturalmente, digamos assim, os filhos iriam gerar produtos, filhos de uma associação mãe, tanto é que hoje nós temos várias raças, como o Mangalaga Machador, o Criolo, o pessoal da Vaquejada, mais recentemente o Criolo e agora a Associação Brasileira do Cavalo Nordestino, isso, queira ou não queira, surgiu de 30 anos atrás de uma ideia geral de várias raças, não só de criadores de uma só raça, mas de várias raças, e daí hoje concretizou com os núcleos que funcionam e que hoje fazem todo o esporte piauiense trabalhar. Nós começamos essa associação pequena, com um núcleo de criadores basicamente de 5 pessoas, hoje, depois de 30 anos, nós temos um núcleo já bem avançado, distribuído já com segmentação em outras raças que se organizaram a partir da APCE, como o Mangalaga Machador, como agora a Associação do Cavalo Nordestino, revitalizando e propondo novos métodos de associação, como também a de outros segmentos de esporte, como a vaquejada, que tem a Avap, nós fizemos várias provas de campeonatos de baliza e tambor, não só de cavalgadas, quer dizer, houve um crescimento bem significativo, não só do esporte a cavalo, a partir da fomento da associação, como do suporte aos criadores, de um modo geral. Os aras garantem a sustentabilidade, não só para desenvolver atividades equestres, mas também para atrair criadores? Com certeza, como eu já coloquei, no início era um núcleo de pequenos, hoje nós temos um núcleo bem significativo de vários criadores com plantéis bons, com renome nacional, como o VIP Rancho do nosso amigo Vinícius Pontes, temos outros criadores importantes que apostaram e hoje tem referência na criação do cavalo. A marca da entidade é o amor e a valorização do cavalo, independente da raça. São três décadas de conquistas, avanços, nas competições, no lazer, no mercado, nas exposições agropecuárias, o cavalo é sempre componente notável. O Brasil, o mundo, enfrenta a pandemia do novo coronavírus. O setor foi afetado? Bom, todos os setores foram afetados e não foi diferente do setor do cavalo, no setor de equinos, os eventos presenciais que ficaram prejudicados, que não aconteceram, mas o cavalo, eu digo sempre, só cria cavalo quem gosta, cavalo é um membro da família, então os proprietários, os criadores não se afastaram disso, então a criação continua, digamos assim, bem fortalecida, mesmo com a pandemia. O que esperar da APSEC para o futuro? A APSEC, como sempre, desde o seu nascedor, é apoio aos criadores, né? Então tudo que o criador precisa de apoio técnico, de suporte para curso, formação profissional, a APSEC sempre é esse elo de ligação entre o criador e as instituições, e temos que ser exitosos nessa demanda. A Associação Piauiense dos Criadores de Equinos não para e tem planos para o presente e para o futuro. O ponto alto da APSEC foram os esportes, né? Lembrando que nós fizemos uma pista, a APSEC fez uma pista padrão, oficial, de qualquer evento lá no nosso parque de exposições, nós não tínhamos onde fazer essa pista. Então aquilo foi um marco no criatório do Piauí, porque nós só tínhamos até então as corridas de prado, lá pelo Jockey Club e no interior de uma forma geral, e as vaquejadas, que tinha também no parque de exposições. E a APSEC fundou, formou com todos os criadores, formou uma pista, fez uma pista oficial de provas. Aquilo foi um ato que na época a gente conseguiu multiplicar em muito o número de criadores. Então nós tivemos eventos da APSEC, como por exemplo, nós fizemos um evento aqui no Teresina Shopping, há bastante tempo, mas foram coisas que nós fizemos que marcou a nossa cavalgada tão tradicional da abertura da APSEC, ou da abertura da Expo Ape, ainda hoje é feita pela APSEC. Então vários cursos que foram feitos. Então essa situação levou a que nós fôssemos hoje uma associação forte, firme e com propostas de trabalho. Tanto é que agora partiu também de uma gama de situações, nós fundamos a Câmara Setorial da Equinocultura. Junto a APSEC, a Universidade Federal do Piauí, a UESP, a própria Câmara Setorial, lá através do seu presidente, o Sérgio. E nós estamos fundando agora. Mas nós já temos um objetivo que nós vamos buscar o mais rápido possível. Na realidade são dois, assim, a princípio que a gente vai atrás da Câmara. A gente precisa, né, você está no ar nos comentários que nós estamos aqui, São Miguel, com excelente material genético. O Piauí hoje tem um material genético fantástico. Nós não estamos sabendo utilizar esse material genético. Então uma das propostas da Câmara Setorial vai ser a organização de um centro de reprodução. O Piauí não tem. Toda hora que a gente quiser fazer um trabalho maior de guardar esse material genético fabuloso que o Piauí tem, nós não temos. A gente já tem algum profissional na área. Porque, graças a Deus, a gente tem um, dois ou três profissionais que já trabalham nessa parte de transferência de embriões, né. Mas na parte da bioreprodução mesmo, na parte que a gente consegue congelar sêmen, congelar ovos, guardar o material genético que a gente tem, a gente não tem ainda essa capacidade. Até tem. O pessoal da universidade trabalha isso como ciência. Mas nós precisamos tirar de dentro da universidade e colocar para o criador. Então uma das lutas que a gente tem lá na Câmara Setorial vai ser essa. E segundo, uma briga nossa, antiga, que toda a comunidade precisa, é um apoio maior ao nosso hospital de grandes animais na universidade. Por quê? Se a gente tem um animal caro, como os criadores têm, e precisa de uma clínica mais especializada, através de uma cirurgia de cólica, uma laminite, qualquer doença que o animal tem, a gente tem carência nisso aí. Infelizmente, nós vivemos esse ano todo de pandemia e os eventos presenciais em todos os setores, também no setor da equinocultura, né, dos cavalos, ficaram prejudicados. E estimamos que acabe essa pandemia com todos os centros vacinados e tendo a imunidade de rebanho tão desejada, que nós voltemos a ter os nossos eventos de forma grandiosa, as corridas, as vaquejadas, e a gente prospecta um futuro bem promissor para o setor de equinocultura. É o que nós desejamos. Há entusiasmo para o retorno com força? Com certeza, né, nós estamos todos ávidos por eventos presenciais, onde haja confraternização, as próprias competições, que são, um ganha, outros perdem, mas o importante é que a gente tenha de volta essas competições para que a gente possa, inclusive, dar visibilidade para os nossos produtos, para os nossos cavalos, que é o que a gente gosta de fazer.